Eu torço pro galo o ano inteiro, sou atlético mineiro, maravilha é poder gritar. Meu time é feito de garra e paixão, bate o meu coração, galo no céu e em qualquer lugar. Eu torço pro galo o ano inteiro, sou atlético mineiro, maravilha é poder gritar. Meu time é feito de garra e paixão, bate o meu coração, galo no céu e em qualquer lugar. O galo canta em qualquer terreiro, de janeiro a janeiro, dele eu não abro mão. Que beleza é o atlético mineiro, entra ano, sai ano, aumenta a nossa paixão. E o coração dispara, palpita, quando a galocura grita, enche o ar, treme o chão. Alegria pra dar e vender, verdadeiro campeão, são muitas glórias na nossa história. Galo na terra e no céu, salve cada troféu. E se um dia o mundo acabar, o galo continua a cantar. Galo na terra e no céu, salve cada troféu. E se um dia o mundo acabar, o galo continua a cantar. O galo continua a cantar. E se um dia o mundo acabar, o galo continua a cantar.